Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Um sentimento de frustração fará você se sentir melancólico, mas não se esqueça que tudo acontece mais cedo ou mais tarde. Se você continuar fazendo tantas perguntas, você só se sobrecarregará. Você precisa descansar. Humor, você sente prazer em provocar sentimentos. Tenha cuidado, suas palavras são mais afiadas do que você pensa. Amor, as nuvens estão se recolhendo e você se sente fora de sintonia com seu parceiro. As discussões serão tensas no início, mas vão amolecer por vontade própria se você deixar seus medos de lado. Dinheiro, seu instinto não o decepciona. Há uma linha de pensamento que você pode seguir para progredir no aspecto financeiro. Trabalho, hoje não é o dia certo para pedir um aumento ou qualquer tipo de vantagem. Seja discreto. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.